Primeiro, antes de mais nada, o título é bem chamativo, certo? Urgente. Foi pego saindo do motel com a amante. E por questões legais, esse vídeo está amplamente disponível na internet e na capa, e também no trailer aqui, aparece o Alexandre de Moraes. Então, eu curioso como sou, estou apenas fazendo um react, assistindo com meus telespectadores e amigos, também conhecidos como a tropa, e vamos ver. Escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite, remexendo as redes sociais em busca de postagens... Nossa! Olá, é a Bicarbalho. Esse vídeo vai ser bom, hein? Melhor que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Estamos ao vivo. Fala, Paulo. Tudo bom? Melhor agora. Essa semana estou um pouquinho melhor do que nas semanas anteriores. Alimenta alguma esperança, né? Bom, boa tarde aí, pessoal, de todas as redes que estão nos acompanhando. Nós resolvemos fazer esse bate-papo improvisado de última hora aí porque estamos no epicentro desse furacão, né? Eu fui chamado de jornalista pelo William Bonner. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fiquei assustado, fiquei assustado. Não sei se isso é bom ou ruim, Paulo. Mas então, vamos começar daí. Bom, eu relato aqui, Paulo. Só para você saber, porque eu escrevi minha coluna da Oeste agora. Vai sair na sexta. E eu quis dar um tom mais pessoal. Não, eu vou falar porque é ruim. Porque ser jornalista virou um pior xingamento, mano. Xinga de FDP, qualquer coisa, mano. Vai chamar de jornalista. Que eu já escrevi para a Gazeta. Vamos falar aqui das... Com todo respeito aos jornalistas bons, tá? Então é só uma brincadeira. Mas é engraçado, porque é verdade. Coisas mais objetivas sobre os crimes evidentes do ministro Alexandre que essa reportagem, esse vazamento da Folha, do Glenn Green, revelam. Então eu quis dar um tom mais intimista. E eu começo contando quando eu soube da notícia. Foi engraçado, se você for olhar no teu telefone aí, você me mandou uma mensagem. Você viu, né? E eu estava no final da minha live. Eu tinha recebido uma mensagem do Fábio Serapião, que escreveu a reportagem junto com o Glenn Green. Mas eu entrei logo ao vivo. Então eu não vi nem do que se tratava. Aí eu tinha divulgado... Você diz agora, né? Não lá no dia... Ontem. Eu tinha divulgado pela primeira vez aquele sponsor que até você... Foi o primeiro que teve contato com eles e tudo. Então quando você mandou, você viu, né? O pessoal do MyLiberty, né? Que está agora... Isso, o MyLiberty.bet. É, eles também mandaram o contrato pra mim, eu ainda não assinei com eles, mas vou assinar. Exato. Eu achei que... Você estava falando disso. Olha... Ou se você não ver a resposta, parece papo de bêbado. Eu te respondi assim... Vi... Aí falei de um comentário que fizeram da Liberty.bet, você quer... E daqui a pouco você está assim, você está ao vivo. Eu falei, não, estou terminando aqui a live. Você pode entrar... Ah, mas então você não tinha visto ainda a bomba. Não, não. Eu fiz o meu programa inteiro. Eu falei, vamos entrar ao vivo você e eu. Vamos entrar ao vivo você e eu. Ah, você estava ao vivo naquele momento na tua live pra apoiadores. Isso. Aí quando eu terminei e vi o que era, aí o Binha já estava me chamando. Rodrigo, você entra agora na West? Aí eu falei, entro, mas nem tive tempo de ler direito a reportagem. Me dá cinco segundos. E fui lendo a reportagem, a Paula me chamou e eu fiz o meu comentário, que foi obviamente pedir... Legal, né, mano? A prisão. Gente, não, para. Para um segundo pra entender o que aconteceu, certo? A gente foi menosprezado, certo? Eu coloco a gente nesse balaio, porque eu também sou youtuber. Eu estou aqui fazendo vídeo, gravando com vocês, falando com vocês. Mas foram chamados de blogueiros. Nós fomos chamados de blogueiros por tanto tempo, ignorados e não sei o quê. Eles verem o Alexandre de Moraes assim, que tinha que... Todo mundo concorda que ele tinha que ter calado a boca, mano. Ele deu um de lula, mas num nível tão megalomaníaco que só quem assistiu o Death Note e viu o último episódio para entender o que acontece com o cara que tem complexo megalomaníaco e complexo de Deus quando a máscara cai. Tipo assim, todo mundo passa... É uma vergonha coletiva que o Moraes fez. Então, imagina você na situação do Constantino. Não, tipo... O Alexandre de Moraes fez um vídeo-resposta como se fosse uma criança de 12 anos de teen. Não é falando... Seu pincel do blogueiro! Seu pincel do blogueiro e jornalista! Meu Deus, mano! Uau! Isso foi muito histórico, velho. E assim, nem o Bonner, mas não... Ixi, deixa quieto. Vou zoar mais não. Do ministro Alexandre. Vou zoar mais não. Não deveria ser chocante, porque normalmente as pessoas cometem crime e a gente perde a prisão, independente de ser o ministro Alexandre ou não. É isso. E está todo mundo tentando fazer o paralelo aí com a Vaza Jato, né? Uma pequena diferença, eu sei que você sempre teve essa visão mais crítica da Lava Jato, né, Paulo? Mas uma pequena diferença é que mesmo que você condene por garantismo, digamos assim, os excessos, os abusos do sistema acusatório, da própria justiça, a gente sabe que ali eram corruptos, né? Alguns réus confessos e tudo mais. Nesse caso, eles estão perseguindo quem não cometeu crime nenhum. A coisa é assim, ó. Vê se acha alguma coisa do Paulo. Aí o cara volta assim, não tem nada. Então usa a criatividade. Falou isso pra Revista Oeste, pra você. Usa a criatividade. É um negócio de louco. Um negócio de louco que está acontecendo. Eu faço, eu acho que há, né? É de louco, mas a gente sempre soube, cara. Assim, eu falei, o Alexandre de Moraes apostou a carreira dele lá em 2020. Falei isso lá em 2020. Ele apostou a carreira dele na existência do gabinete do ódio. E eu não posso provar pra vocês, tá? Porque é assim que funcionam as coisas. Mas eu, do meu ponto de vista, nunca participei de nenhum gabinete do ódio. Então, pra mim, é verdade. Logo, eu sei que não existe gabinete do ódio. E, portanto, a carreira do Alexandre de Moraes eventualmente vai acabar por causa disso. Porque ele apostou tudo na existência de algo que eu não sei que não existe. Só o tempo vai mostrar a verdade e provar pra todo mundo. E a gente tá vendo isso agora, velho. Tipo assim, invita algo, mano, pra justificar a perseguição. Porque, velho, é isso. As pessoas têm que tomar cuidado pra não confundir. As situações não são idênticas. Tem um componente análogo à Lava Jato. O fato de que o sistema acusatório não estava sendo respeitado. Na Lava Jato, a gente tinha um problema grave, que era o fato de juízes e procuradores terem uma relação que não era uma relação absolutamente transparente. Conversas por Telegram, que não deveriam acontecer, deveriam acontecer nos autos. E só um parêntese que vazou por meio de hackers, que também é uma questão da prova ilícita. Nesse caso, não. Nesse caso, foi a fonte, alguma fonte... Mas, no caso da Vaza Jato, a fonte é ilícita pra justiça. Mas, pro jornalista, não é. Se chegarem pra mim, com provas do telefone hackeado. Aliás, tem um hacker aí que tá dizendo que parece que hackeou o telefone do Adélio. Foi na Orivede. Uma coisa impressionante. Eu tô até me aprofundando nessa história. Vocês viram primeiro no Ráudio de Orivede, mas depois eu fiz o react. Então, assim que, ó. Não, hein, você tá fazendo react e não serve pra nada. Olha como funciona. A direita tá parando de ser ilha, gente. Ah, que coincidência, né? As pessoas tão conversando. Porque, às vezes, você vê um canal falando sobre uma coisa super importante e parece que nenhum outro canal percebe, mano. É porque a gente não se comunica, né? Porque não existe nenhum gabinete. Talvez existisse um gabinete do áudio. A direita tinha vencido as últimas eleições. Se puderem pra mim provas obtidas do celular do Adélio por hackeamento, eu não vou ter nenhum pudor em divulgá-las, porque eu sou jornalista. Essas provas não vão poder ser usadas na justiça pra condenar o Adélio. E se apresentarem, eu vou me posicionar de forma... Mas me diz que injustiça, gente. Ao contrário. Que injustiça. A validade persiste. Eu acho que tem esse componente análogo, mas o que eu acho que talvez esteja faltando as pessoas, os petistas estão chateados comparando com o Moro, comparando com a Lava Jato, mas eu acho que falta aqui senso das proporções, Rodrigo. Porque a coisa mais impressionante, esse aspecto que você falou é um deles, mas a proporção do negócio. A gente tá falando de um ministro da corte constitucional de um país. Eu tava aqui no telefone agora há pouco com o pessoal da Maria Elvira Salazar, como eu te falei, e tava tentando explicar, e eles falam, mas como assim o ministro do Supremo Tribunal, um justice, tá pedindo pra gerarem provas contra um jornalista que o critica? Mas eles não entendem nem como isso poderia funcionar. E os capangas, o mais engraçado é assim, os capangas, sabendo que vai dar problema, que é uma coisa descarada, na palavra de um deles, né? Dizendo assim, mas isso é pelo TSE ou pelo STF? Quer dizer, escolhe aí qual instrumento você vai usar pra perseguir. Você tem um alvo, é o Beria, da União Soviética, dizendo, me dê uma pessoa e eu encontro o crime, né? Exato. Então, assim, ele escolheu a Oeste, que tava incomodando, você, eu e alguns outros, né? E foi em cima. E tudo de uma forma descarada, repito, né? Todos ali sabiam que estavam cometendo atos ilícitos. Aí, agora, a gente tem um monte de coisa pra debater aqui, né? As reações, as repercussões, o que você acha que vai acontecer. Mas, agora, ainda agora, tava o Flávio Dino dizendo, né? Que não viu absolutamente nada de mais. Nada de mais. Quer dizer, onde já se viu, é o sujeito cumprindo sua missão, sua função, né? Do cargo. Quer dizer, já era tão escandaloso, Paulo, já era tudo tão escandaloso antes, que faltava o quê? A prova. Eu, nas entrevistas que eu tô dando sobre esse assunto, falei com a Gazeta duas vezes hoje, o que eu tenho dito é o seguinte, isso, todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes tinha uma amante, que ele traía a Constituição, a esposa dele, né? O problema é que não foi nem um batom na cueca, porque você tem aquela suspeita do batom na cueca, ele foi pego em flagrante saindo do motel com a água. Foram os nudes, vazaram os nudes do Alexandre. Exato. O amante. Então, é um negócio muito mais comprometedor. Assim, é um cara direto, o juiz, o instrutor, dizendo assim, Pô, o cara tá cismado, quando ele tá cismado, sabe como é. O fundamento é a cisma do ministro, pra ir atrás de mim, pra ir atrás de mim. Quer dizer, eu fiquei até meio assustado com a obsessão dele. A gente sabe que a gente foi alto há um ano e meio aí com o passaporte cancelado. Mas eu não tinha ideia, eu não tinha ideia do quanto ele estava cismado conosco. Eu não tinha essa ideia. Eu não tinha ideia do quão ele tinha levado pro pessoal a ponto de falar, não, essas postagens estão muito pessoais. buscam aí alguma coisa dizendo do golpe. Aí o cara ainda fala, do Paulo Generoso eu até consigo achar, mas do Paulo Figueiredo eu não consigo. Talvez porque eu nunca tenha defendido um golpe. Talvez. Pelo simples fato de que eu não... Aí, obviamente, tem que falar, ah, não, eu vou achar uma coisa ou duas pra descontextualizar e colocar ali e faz aquele amarrado no barbante e coloca. Isso não te faz pensar a piquinês do Alexandre de Moraes? Acho que o Rafael Fontana... Eu sempre falei, cara. É alguém que sofre com complexo de megalomania e complexo de Deus, mano. Simples. É assim, ele é o one on one de qualquer psicólogo, psiquiatra vai te dizer a mesma coisa. Um jornalista sério, né? Escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Claro. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite remexendo as redes sociais em busca de postagens as mais comezinhas. Paulo, aqui vazou na reportagem do Glenn Green, a meu respeito, era eu dizendo, o William Bonner não vai falar nada do PL sobre o TSE, não. Acabou! Ele usou isso como pega mais desse, pega mais coisa desse. Desse, sou eu, né? Vai atrás, cavuca, mais coisa desse. E dando como exemplo essa mensagem, que é absolutamente inofensiva, ilegítima, como todo meu inquérito, né? Que é uma coletânea dos meus tweets. Então, assim, Alexandre de Moura, você tinha noção, a sua mulher está com ciúmes dele? Porque é um negócio preocupante, um negócio preocupante, o grau de obsessão, esse cara dormia pensando na gente. É, a gente estava sem pagar aluguel na cabeça dele, né? É impressionante. E realmente, e assim, de novo, né? Você vê o tamanho da expressão que a gente estava naquele momento na Jovem Pan. Isso é muito impressionante. O establishment realmente enxergou a gente como inimigos prioritários. Prioritários. Nessa história que você está falando de vazar os nudes da mãe, eu sempre falei isso. Eu me lembro que o César Maia, você lembra também, ele usava um termo chamado factoid. Que era o que dava... As pessoas depois entenderam errado o que ele chamava de factoid, achava que era um fato que não era um fato. Mas o factoid era aquilo que dava forma ao fato. Então, nós nesse momento com os áudios, com as imagens, com os diálogos, nós passamos a ter a imagem, a forma, aquele fato dos abusos que o Alexandre estava cometendo. Eu estava aqui conversando com uma advogada bastante renomada e ela estava dizendo, olha, na minha turma de doutorado tem seis assessores de ministro do STJ e do STF. E a pauta dos grupos é simplesmente os atos do Xandão. Quando falo, já destacam. Academicamente falando, fez merda. Então, assim, a separação do acadêmico para a vida no mundo real. Mas, faça o... É, né, velho? Existe a grande diferença. Gente, está na descrição. Que incrível isso daí, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.